A nossa programação deste sábado, queremos convidar aqui, com muita alegria, nosso secretário de Cultura, Esportes e Lazer, Beto Puccini, que vai falar com vocês. Boa noite a todos. Boa noite, Olímpia. Boa noite, São Paulo. Bom dia, Brasil. Olímpia é uma instância turística que, ao longo desses 56 anos, realiza o Festival do Folclore. Um evento que consegue realizar todo o Brasil durante o mês de agosto, onde as pessoas vêm trazer um pouco da sua história, da cultura popular. E esse ano tivemos que estar reinventando esse novo formato que apresentamos para vocês na noite de hoje. É um formato que, devido à Covid, devido a essa pandemia, nós fizemos 100% online, buscando junto aos grupos que sempre estiveram aqui presentes, estar nos enviando os vídeos, as suas apresentações, como se aqui estivessem. E esse compilado que foi feito, que estará passando durante a semana, vai trazer um pouquinho para vocês a nossa história e o formato do Festival do Folclore. Além disso, vocês poderão estar acessando o site do Festival do Folclore, onde vai ter uma aba dos extras, que você vai poder acompanhar o melhor das aberturas, onde você vai ver a pregnação dos grupos que é feito durante a semana, a missa, enfim, toda a estrutura que é realizada. E para vocês que não conhecem Olímpia, está aqui um pouquinho da nossa história. Olímpia é uma cidade no interior do estado de São Paulo, uma instância turística, conhecida também como a Orlando Brasileira, uma cidade de muita alegria. E esse ano, com muita responsabilidade, a administração pública, o seu prefeito municipal, decidiu fazer dessa forma, pois tínhamos que resgatar e ter a credibilidade do Festival do Folclore e ser transmitido a todos aqueles que gostam, que amam e são em entusiasmo. Um grande prazer estar trazendo esse formato para vocês. Esperem que todos gostem. Muito obrigado. Bem, a palavra aí do nosso secretário. E agora, dando continuidade a essa cerimônia aqui, gostaria de convidar nosso excelentíssimo prefeito da Estância Turística de Olímpia, Fernando Cunha, acompanhado também do seu vício, doutor Fábio Martinez. Boa noite, Olímpia. Boa noite, Brasil. Hoje nós estamos de uma maneira diferente, né? Nós estamos numa situação onde a cidade está diferente, o país está diferente, por conta da pandemia, mas Olímpia tem a responsabilidade há 56 anos de manter as tradições da cultura brasileira. E é essa responsabilidade que nos dá força para hoje fazer um festival totalmente diferente, virtual e que eu tenho certeza que terá a mesma qualidade dos festivais presenciais. Então, nós vamos cumprir a nossa missão como temos feito há 56 anos. Quero agradecer a todos e pedir principalmente o cuidado de todos nesse momento. É um momento difícil para a nossa cidade, difícil para o nosso país. Então, se protejam e curtam o festival virtualmente das suas casas. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos, boa noite, Olímpia. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, o mundo. Porque via internet tem muita gente conectada neste momento com a nossa cidade. Eu queria, nesta abertura, como é tradicional o prefeito falar, fazer um agradecimento especial ao secretário da Cultura, o Beto Puccini e toda a sua equipe. Essa equipe que organizou esta nova modalidade do festival que a gente está apresentando a partir de hoje para vocês. Agradeço as palavras do nosso vice-prefeito e quero dizer a vocês todos de Olímpia, do Brasil como um todo. Nós estaríamos com 400, 500 crianças fazendo uma apresentação no palco que vocês acabaram de ver. Esta é uma tradição da nossa abertura. Aqui em Olímpia, o folclore é praticado nas escolas. É uma disciplina que se aprende nas escolas, nossas crianças. Nós, todos olimpienses, quando fomos jovens, participamos de grupos, de danças para folclórico, representando diversos estados brasileiros. A gente cultua isso, é que Olímpia faz parte da formação cultural de toda a população, a vivência e o estudo do folclore brasileiro. Isso é de uma riqueza importante culturalmente para a nossa cidade e, por isso, conduziu a Olímpia, que foi liderada nesse projeto pelo professor José Santana, que hoje teria 83 anos, a uma condição onde a Olímpia foi elevada à condição de capital nacional do folclore, aprovada pelo Congresso Nacional, pelos deputados, pelos senadores, sancionado pelo presidente da República à época, Michel Temer. E a Olímpia hoje, então, tem esse reconhecimento nacional, mas tem a obrigação também de preservar viva essa chama do culto ao folclore nacional. É a essência da cultura popular brasileira e nós temos tido, durante 56 anos, a presença do Brasil inteiro e, dessa vez, vivemos essa situação mundial, essa situação do nosso país, do isolamento, que é importante, do uso de máscara, mas, em particular, o distanciamento, o isolamento, nos recomenda para que a gente faça tudo para não ter aglomeração de pessoas. Mas nós nos sentimos, aqui em Olímpia, na obrigação de preservar vivo a cultura do nosso folclore nacional. Nós teremos condições de assistir vocês em suas casas, com conforto e com isolamento. estarão vivenciando, também, nas noites de hoje, até o próximo dia 16, a partir das 20 horas. Vão ter oportunidade de, em suas casas, também cantar, assistir as danças, e pode dançar também em casa, porque é uma forma segura que vocês poderão fazer, mas terão, todas as noites, as apresentações, por via digital, dos grupos do Brasil inteiro. São cerca de 70 grupos, nós teremos cerca de 18 países aqui, 18 estados aqui se apresentando, que é o que nós costumamos fazer. Normalmente, nós fazemos 13, 14 estados, com 50, 55 grupos. Esse ano, aumentamos pela via digital. E vocês vão ver a riqueza de informações que a Olímpia tem coletada ao longo desses 56 anos. O que é o acervo que nós temos de informações, de filmagens, de gravações, da autêntica cultura popular brasileira, do Pará, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas e São Paulo, todos eles se apresentando. E aqui, vocês terão, durante esta semana, a oportunidade de se informar mais ainda sobre a autêntica cultura popular brasileira, através do nosso Festival Digital. É isso que nós estaremos apresentando para vocês, diretamente aqui no Recinto do Folclore. O Olímpia tem um recinto específico para fazer esse festival. Esse local, especificamente, é a chamada Casa do Caipira, que reproduz as condições das residências, onde vive o Caipira brasileiro até hoje. E nós temos aqui, nessa situação, uma reprodução daquilo que a gente gostaria de estar fazendo presencialmente. Mas, olha, digitalmente, não percam essa riqueza de informações que o Brasil vai assistir mais uma vez em Olímpia e agora por via digital. Portanto, neste momento, dou por aberto o 56º Festival de Folclore da Estância Turística de Olímpia para todo o Brasil, para todo o mundo. Muito obrigado. Muito bem, foi então a palavra do nosso prefeito, né? Também a companhia do seu vice. Nós todos aqui seguindo as normas de segurança, né, Andressa? E vamos, então, iniciando o nosso Festival Digital, o 56º Festival do Folclore Digital, Andressa. Vamos começar? Vamos lá.